Hoje é dia de aniversário da irmã da Rose, a Lene querida, então um beijo, Lene, tá assistindo aí, né, a Rose, a irmã não deixou passar, viu, Neto, falou, Neto, manda um beijo, um abraço pra Lene, minha irmã é aniversário dela hoje, um beijo, Lene. Parabéns, Lene, um beijo de todos nós aqui, da querida irmã também, que tá assistindo, beijo, feliz aniversário, viu? Tchau, tchau.